Oi, eu me chamo Nicole e eu fui aprovada em Medicina na Universidade de Santo Amaro pelo ProUni e em Medicina na Universidade do Maranhão pelo Sisu, estudando com Missal. Eu tinha esperança de passar, só que eu não tinha certeza. E aí eu fiquei o dia inteiro recarregando a página, porque o resultado do ProUni saiu só pelas 5 horas. Quando eu vi o meu nome, eu comecei a gritar dizendo que eu tinha passado, dizendo que eu tinha passado. Só que como eu sabia que muito provavelmente eu não ia, porque era em São Paulo e tal, eu fiquei feliz, não me animei tanto. E ontem, quando saiu o resultado da lista de espera da Federal daqui do Maranhão, que eu vi que eu ia e que eu posso ir, porque é bem aqui dentro de casa basicamente, eu comecei a gritar foi que o doido que eu tinha passado, comecei a gritar, pular, chorei horrores. Eu queria fazer ou engenharia aeroespacial ou engenharia química, que foi quando eu comecei a estudar com Missal. Só que aí eu via muito os professores do Missal falando das aulas médicas, sabe aqueles eventos de vez em quando que o Missal faz voltados para a medicina? E eu via os vídeos também do quadro Sonho Médio. E eu fui começando a perder o interesse por essas engenharias que eu pretendia fazer. E aí teve um dia que eu estava conversando com a minha mãe e eu falei que se não fosse nenhuma dessas engenharias, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. E aí ela me perguntou o que eu ia fazer a medicina. E aí eu comecei a pesquisar mais e mais e mais. E aí eu assinei o pacote de medicina do Missal e eu comecei a estudar e eu juntei aqui. A princípio, eu seguia a grátia do Missal do jeito como eles entregam. Eu gostava muito de acompanhar as aulas ao vivo pela praticidade de estar ali, de poder estar interagindo com os professores e com os outros alunos na hora. Só que aí nesse último ano eu preferi fazer um estudo focado nas minhas dificuldades. Então eu utilizava as aulas do Missalva e às vezes as aulas da plataforma, por elas serem mais diretas. Depois de cada correção, quando eu recebia a minha redação, eu lia, eu via os pontos que os corretores tinham apontado, onde eu tinha errado, onde eu precisava melhorar e eu tinha até um bloquinho de papel onde eu anotava. Eu sempre, principalmente porque eu tinha muito essa coisa de case, às vezes eu esquecia a case, eu escrevia lá. Não esquecer a case. Ou então não esquecer o if para indicar o detalhe. Eu sempre fazia essas coisas assim e aí na próxima quando eu ia escrever, eu olhava isso antes de enviar. E também tinha um papel que foi de uma das aulas do Felipe, que era meio que um checklist de redação, ele tinha live. De manhã eu via as aulas, ou sim, ao vivo ou gravadas. Pela parte da tarde eu focava em fazer os exercícios, né? Que as aulas tinham aquela vista de exercício. Fazia primeiro todas as questões, depois eu ia vendo a resolução, às vezes a resolução escrita, alguma só a resolução em vídeo. E quando eu fazia simulado, eu, depois de cada simulado, eu fazia um diagnóstico das questões que eu tinha errado, do assunto dessas questões e do motivo do meu erro. E aí, a partir disso, eu pautava a outra semana para ver o que eu ia estudar, o que eu ia só fazer exercício e eu ficava fazendo isso. Foi errar. Porque, às vezes, quando a gente começa a estudar, a gente tem muito essa coisa de, ah, eu não quero errar, eu fiz uma lista de 20 exercícios e eu errei 10. Mas só que eu acho que quando a gente percebe que é o erro que vai levar a gente ao acerto, porque a partir do erro que a gente pode diagnosticar onde que a gente tem uma lacuna, a gente consegue evoluir. E com certeza foi isso, porque se eu não tivesse tido esse cuidado de diagnosticar onde eu estava precisando melhorar, onde eu estava realmente, às vezes, precisando reforçar ali a teoria, onde eu estava precisando só voltar no exercício, ou então em um tópico específico, eu não teria conseguido esse desempenho. Às vezes, eu gostava de ir lá na academia do hábito, ou então os vídeos que tinha em parceria com a Eureka, se eu não me engano, no ano retrasado, eu gostava muito de assistir aqueles vídeos, e principalmente uma coisa que eu aprendi em um daqueles vídeos para fazer a respiração em diafragmática, aquilo ali me ajudava a me acalmar demais, principalmente quando eu estava fazendo simulado, que eu começava a ficar nervosa, eu parava de fazer não, concentra, começa a fazer a respiração, vai dar tudo certo. Eram os simulados, com certeza, principalmente porque depois de cada simulado a gente tem ali o nosso boletim de desempenho, onde que a gente acertou, qual o assunto do que a gente errou, já direcionando ali para os vídeos que a gente tinha que assistir, o que a gente tinha que fazer, aquilo ali facilita demais a vida. Estava na época do primeiro simulado, se não me engano, de 2020, aí eu vi que estava tendo aula viva e eu comecei a assistir uma aula. Aí eu vi que era diferente, porque primeiro eu não vi a cara do professor, aí eu assisti toda a aula, era uma aula até do Vicente, e aí no outro dia eu voltei, no outro dia, no outro dia, porque apesar de algumas coisas eu já ter estudado, algumas coisas eram novas, certo? Mas até as coisas que eu já tinha estudado, os professores apresentavam de uma forma nova, sabe? Se parecer que eu estava realmente aprendendo aquilo, o preço do Me Salva, o que ele oferece é um preço muito bom. Queria dizer para que vocês não desistam, porque a aprovação é uma certeza, ainda que ela demora, ainda que ela não venha quando a gente quer, mas o fato é que ela vai vir. É certo que nem todos os dias vocês vão estar motivados, mas vocês têm que estar determinados a seguir aquilo, e com o Me Salva, com certeza, vocês estão nas melhores mãos possíveis, vão continuar, vão persistam, que no fim vai dar tudo certo.